Tu é Grêmio ou outro no Sul? O Marcão é Grêmio. É motivo de orgulho, né? Eu ter jogado no Inter e no Grêmio, né? Pra um gaúcho. É raro isso, né? É raro. Ter conquistado esse título com o Inter. E depois, em 96, conquistado com o Grêmio, né? Contra a portuguesa. Foi, assim, incrível. É, um brasileiro também. É, são coisas que a gente não esquece nunca mais, né? Então, ficou muito marcado isso aí. Eu gosto dos dois, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos dois. É a mesma situação, né? É difícil. É, não, é difícil. Você veste azul e vermelho tranquilamente. É, porque eu me acostumei, assim, desde garoto, a jogar contra um, contra outro. Então, né, eu estava no Grêmio, joguei contra o Inter. Aí eu fui pro Inter, joguei contra o Grêmio também. Na base, né? Então, eu tive essa experiência, né? A família é mais o que era? A minha família era mais colorada.